A hora do Moção! Oferecimento! Para o dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! Aposta ganha, emoção até o apito final! Deu branco? Memorial, dá um up na memória! Guanabara, satisfação em todos os sentidos! E loja online em Pitu! Acesse lojapitu.com.br e peça a sua resenha! Se beber, não dirija! Ação! Eita, bichinho! Ai, ai, ai! Ô, capila, começando! Ô, pô! Ô, pô! Ô, bruto! Ai, minha mãe! Começando a fuleraia! A partir de agora não saia daqui nem por 100, mas qualquer um participa em manteiga! A sua gravação grave! Participe no meu zap zap! É oito, cinco! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Meia, nove, duas vezes! Programa hoje, altamente, marromelo lotado de pegadinha, participação de ouvintes, vários quadros! Salve da pipoca! Ô, bruto! Pega o Guanabara e vem! Chama, chama! Ai, minhas potências! Quer mais conforto, conectividade e rapidez pra sua viagem? Pois pega o Guanabara e vem! Vem rodar o Brasil inteirinho com os ônibus mais modernos do país! Oba! É muito ótimo demais! Ai, são noventa ônibus novinho, folha, chegando na fronte da Guanabara! Pra você viajar feito um príncipe e uma príncipa! Não importa a distância, embarque pra São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Belém e as principais cidades do Nordeste com a melhor! Aí sim! Agora, além do serviço cem por cento leito, tem um novo serviço com leito e semileito no mesmo veículo! Pense numa chiqueza mustra! Verdade! E você ainda pode pagar a sua passagem até seis vezes sem juros! Aproveita que tá só o filé! Arruma as malas e vem que embora! Pega o Guanabara e vem! Pega o Guanabara e vem! Guanabara! Satisfação em todos os sentidos! Chama! Segundo turno é pra valer! Moção nosso presidente! Vamos lá! Vamos eleger! O nome que eu quero pra ser presidente É bem daqui É bem daqui O cara que eu falo é melhor pra gente E tá bem aqui É isso aí! Vamos aproveitar o tempo que resta Pra transformar o Brasil num aí dentro só! Vote em mim e não se preocupe! Deixe comigo que eu resolvo! Para, moção! Moção! Você já pensou em criar o Vale Sabugo? Porque eu tenho uma alergia miserável ao papel higiênico Vá, fedorenta! Eu criarei o programa Meu Deguinho Higiênico Pro povo fazer justiça Ou melhor, limpeza com as próprias mãos! Muito bem! Moção! É melhor pra gente! Moção! Ele é diferente! Moção! Pra ficar contente! Moção! Nosso presidente! Vote Moção! Confirme! Comprove! Presidente, vote meia nove! Moção! Tchau, uau, 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 moção! O fenômeno está no ar! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidroquintas! É! Hidroquintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidroquintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais! Acabo com esse negócio de dizer Não, moção! Então eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena! Respeita a polícia! Se oriante! Pinte com hidroquintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei! Hidroquintas! Quem tem tinta? Até no nome é outro nível! Não é não? Hidroquintas é parede bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidroquintas, papai! Moção responde! Moção, soube que você tem um caminhão. Você faz mudança? Faço todo tipo de mudança! Menos mudança de sexo! Moção, como é a paciência da sua mulher? É igual refrigerante! Era normal, virou light e agora é zero! Moção responde! Moção Justiça Moção, meu namorado quer fazer sexo todos os dias. Isso é justo? De jeito nenhum! Até porque a casalano todo dia não fica justo nunca. Mas fica afogado, seu bichinho de pelúcia. Moção Justiça E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidroquintas. É, hidroquintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidroquintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta porque ela é marromena. Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidroquintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei, hidroquintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível. Não, não? Hidroquintas é parede bem pintada. Por isso, chama. Chama na hidroquinta, papai! Moção, responde! Moção, soube que você tem um caminhão. Você faz mudança? Faço todo tipo de mudança. Menos mudança de sexo. Moção, como é a paciência da sua mulher? É igual refrigerante. Era normal, virou light e agora é zero. Moção, responde! A hora do Moção! Segundo turno é pra valer. Moção, nosso presidente. Vamos lá, vamos eleger! O nome que eu quero pra ser presidente É bem daqui, é bem daqui O cara que eu falo é melhor pra gente E tá bem aqui É isso aí, vamos aproveitar o tempo que resta pra transformar o Brasil num aí dentro só Vote em mim e não se preocupe, deixe comigo que eu resolvo Para, moção! Moção, você já pensou em criar o Vale Sabugo? Porque eu tenho uma alergia miserável ao papel higiênico Vá, fedorenta! Eu criarei o programa Meu Deguinho Higiênico Pro povo fazer justiça Ou melhor, limpeza com as próprias mãos Muito bem! Moção, é melhor pra gente Moção, ele é diferente Moção, pra ficar contente Moção, nosso presidente Vote Moção, confirme, comprove Presidente, vote meia nove Moção! Chau, au, 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 moção Chama, chama! Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 E o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha! É mesmo, é? É! O melhor site de apostas esportivas do Brasil! As melhores cotações tu encontra lá! Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa! Tu pode apostar a partir de um real! É isso mesmo! Só um real! E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora! Feito caldo de cana, pês? Aí sim! Acesse agora a aposta ganha ponto bet que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão! Oh-ha! Chama! Eu ia dar pra barna! Barna? Vou... Vou... E você que ele baixou filme na internet, filme pornô, tá? Exatamente, Júlio! Manda nudo, manda nudo! A gente... Om, om, om! Tua mãe já fez borixão! Om, om, om! Alô! Barna? É sobre um filme que cê baixou! Um filme? É sobre um filme que o senhor baixou, seu Barna? E a gente queria que o senhor efetuasse o pagamento! Que filme? Eu nem mexo em internet, meu amigo! Não sei nem ligar com o computador! É que o senhor baixou um filme pornô aqui no site! Não, não, porque eu não sei nem ligar... Não sei nem ligar computador e nem te ligar! Procure outro aí, meu amigo! O senhor mandou alguém baixar e foi pro senhor? Fui baixar filme pornô e... 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 E eu não sei nem ligar o computador e nem te ligar! Procure outro, viu, meu patrão! Quanto, então eu vou ter que ir aí pra poder fazer a cobrança pessoalmente, viu? É, venha, pode vir aqui, vá! Tá certo? Tá bom! O senhor tá enrolando, né? É, venha, venha, pode vir que eu tô esperando! Tchau! Tá, tchau! Se eu liguei pra você, seu número é esse que eu tô ligando que tá aqui cadastrado! Ih, meu filme, eu não baixo filme pornô não, que eu não ligo nem computador e nem sei de te ligar! Tá entendendo? Procure outro, tá, colega? Colega? Hehehehe! Uhuuu! Nigere! Oi! Pô! 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 Alô! Eba! Não caiu! Cadê o dinheiro do filme, hein? Que dinheiro? Que dinheiro? Se cê tá com o preservado, é? Não, é o dinheiro! Se cê tá com o preservado, tá? Não, cê baixou o filme aí, não quer pagar? Baixou o quê? Seu filha da p... Para eu ligar pra cá, seu safado! Pai! Oxê! Peraí que eu vou... Que eu vou localizar, seu filha da p... Você não tá falando com alguém pequeno, é seu bestalhado! Peraí, peraí que eu vou ligar, rapaz ali! Vai ali baixo, viu? Faz você, seu porra! Seu safado! Oxê, vai! Vai! Peraí! E não ligar mais não, viu? Paguejo não! Seu safado! Não sabe quem eu sou, não, viu? É o que você pode ser, porra! Sabe quem você é? Oxê! Vai se arrombar pra fazer, rapaz! Oxê! Tá, porra! Deixa eu trabalhar, seu porra! Oxê! Me respeite, viu? Respeitar você? Como é que eu vou ligar? Você tá me respeitando? Seu pilantrinho! Tu tem calo nas mãos, seu viciado? Vai! Se arrombar, se eu vier pra fazer, pô! Ah! Ó, porra, bruto! Isso é incrível! Eu tô ligado no programa do Musão! Musão, responde! Musão, soube que você tem um caminhão. Você faz mudança? Faço todo tipo de mudança! Menos mudança de sexo! Musão, como é a paciência da sua mulher? É igual refrigerante! Era normal, virou light e agora é zero! Musão, responde! A hora do Musão! O fenômeno está no ar! Ei! A progresso tá cheinha de novidades que vão facilitar a sua vida! Pense! Nossa! Oi! As pequenas encomendas que você deixava e pegava na rodoviária de Recife! Agora nós temos outras opções! É mesmo, é? É! Nós temos vários outros pontos! Sabe aonde? Na Imbiribeira, no Derbe, na Avenida Norte e na Cidade de Goiânia! Oba! Não se abertalhe, não! Entre em contato com a progresso agora pelo DDD 819-8876-2433! E tu fica por dentro de tudo! Chama! Chama a progresso, papai! Aí sim! Moção Justiça! Moção, meu namorado quer fazer sexo todos os dias! Isso é justo? De jeito nenhum! Até porque a casalano todo dia não fica justo nunca! Aí fica afogado, seu bichinho de pelúcia! Moção Justiça! Que som, que som, que som é esse? Na música Sandy My Love, da cantora Adele, ela conta assim! O que é que ela disse aí? Essa é fácil! Ela disse que tem mulher que vai se maquiar e fica igual patati patatá! Acerto! Fica igual palha! Que som, que som, que som é esse? Tchau, uau, uau, almoção! E agora, fala povo! É o povo na rua falando da categoria do nosso Presidente 69! Fala povo! Fala! Fala! Moção, tu tem um parentescozinho com o Silvio Santo! Tu é desenrolado demais! Tu não é tu mesmo não! Muito bem! A Moção! A Moção! Olha, se Moção não for eleito, eu e todas vamos pra roça! Mas eu mesma vou satisfeita, porque dei de tudo de mim pra eleger ele! Até o Rosenido eu dei! Muito bem! A Moção! A Moção! Não! Tá eleito, tá eleito! Eu tô feito com Moção! Se tá eleito, tá eleito! Bom pra nós, bom pra nação! Vote Moção! Confirme! Comprove! Presidente, vote 69! Moção! Moção! Do Brasil! É só Moção! Brigadinha do Moção! Chama! Chama! Ei! E quem é que não gosta de ver seu time ganhando? Ou então de ver o time adversário levando uma lapada? Hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular! É Pitu e Tira Gosto! Tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha! Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu! Lá, cê faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa! Tá esperando ter! São vários itens disponíveis! Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé! E muito mais! Então não perca mais tempo! Acesse agora! Loja.pitu.com.br E faça já seu pedido! Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha! Siga Pitu no Instagram! Arroba Pitu! E venha torcer junto! Chama! Chama na Pitu papai! O da Pauzira! Você que ela tá chamando muito palavrão dentro de casa! Essa boca muito suja, esculambada! Alô! Alô, dona Alzira, é? É! Dona Alzira, a gente aqui do Ministério das Boas Maneiras e a gente recebeu uma denúncia, assim, do pessoal adolescente, pais também de crianças, que vocês estavam soltando muito palavrão aí! Olha, eu não tô sabendo disso não! Pois é! Reclamaram que vocês estão falando muito palavrão! Não sei disso não! Lá em casa mesmo não! É! Se quem ligou, é quem deve tá fazendo as coisas! Porque lá em casa, graças a Deus, não tá saindo de lá não! Não! Foi esses palavrão, inclusive, muito cabeludo, tão saindo lá da sua casa! Não! Lá em casa não sai nada disso! Não é que é só morar eu, a menina e meu marido só! Pô, pois era vocês três mesmo que estavam xingando! Meu filho, nem xingar eu xingo! Se tu quer saber! Pois disseram que você aqui tinha a boca mais suja! Uhum! Olha, eu fiquei até quieta, ó! Disse até, Alzira, que você chamava muito uns palavrão que é aquele buraquinho que tem no final do espinhaço, sabe? Não, meu filho, então quem... Não, essa é demais, ó! Demais foi outro que você foi lá onde sei o que, sei que lá onde sei o que rasgou com os dois dedos! O que? Homem vai pra casa da porra! Aí, tá vendo? Eu tive que ir atrás de homem, né? Homem, homem, homem! Oi! Eita, tu é aqui vivo de gente palavrão mesmo, né, que é a gira disso? Ah, mas vai te arrombar homem! Tá vendo? Me arrespeita! A senhora tá soltando muito palavrão que eu sei, viu? Diz que a senhora tá soltando muito palavrão. Me arrespeita que eu sou uma bela de vergonha. Fala aqui com quem lhe dá a resposta. Eu sou um responsável. Finalmente a pessoa é responsável. Ah, tô maluco. Ah, mas a senhora é que é imoral mesmo. Eu acho até a tua mãe filho de ra*****. Cê é vergonha, escroto. Ô porra da boca, porra do... Tá falando dentro da garrafa. Ele já é joia. Na música Sandy My Love, da cantora Adele, ela conta assim... O que é que ela disse aí? Essa é fácil. Ela disse que tem mulher que vai se maquiar e fica igual patati patatá. Acerto! Fica igual palhaço! Que som, que som, que som é esse? Tchau, uau, uau, almoção! O fenômeno está no ar! Ei, deu branco? Memorial! Vou falar pra você de Memorial. Memorial dá um up na sua memória. É! Memorial é um suplemento de vitaminas e minerais que foi desenvolvido exatamente pra estimular a memória e a concentração. E com apenas um comprimido ao dia, Memorial dá um up na sua memória! E é importante lembrar que idosos com lapsos de memória devem consultar um médico. Ao persistirem os sintomas, um médico deve ser consultado. Saiba mais em www.memorial.com E já sabe, deu branco? Memorial dá um up na memória! Segundo turno é pra valer! Moção, nosso presidente! Vamos lá! Vamos eleger! E agora, fala povo! É o povo na rua falando da categoria do nosso presidente 69! Fala povo! Fala! Moção, tu tem um parentescozinho com o Silvio Santo. Tu é desenrolado demais, tu não é tu mesmo não. Muito bem! A Moção! Olha, se Moção não for eleito, eu e todas vamos pra roça. Mas eu mesma vou satisfeita, porque dei de tudo de mim pra eleger ele. Até o Rosenildo eu dei. Muito bem! A Moção! Eu voto no Moção no segundo turno, porque quando minha tia foi se aposentar, ele aproveitou e aposentou logo todo mundo lá de casa. Até o Juninho, que tava no bucho de mamãe, já nasceu aposentado. No segundo turno, faça um 69. Moção, presidente! Muito bem! Êêê! Dá eleito, dá eleito! Eu tô feito com moção! Tá eleito, tá eleito! Bom pra nós, bom pra nação! Tá eleito, tá eleito! Eu tô feito com moção! Você tá eleito, tá eleito! Bom pra nós, bom pra nação Vote moção Confirme, comprove Presidente, vote 69 O céu do Brasil É só moção Brincadinha Com moção Chama, chama, viva agora Ei, já brincaram tanto com o coração Da minha prima Tica Sarreira Que o coração dela já tá disponível Na Play Store É muito fulera E falando nisso, eu vou tomar meu cafézinho Maratá, dá coragem Se amanhece bem o dia disposto A gente também assim, da cadeia, da baixa Toma um cafézinho Maratá Natural, é o que o povo chama de Coffee termogêneo Antes do treino, antes do trabalho Pra dar assim, atividade Café Maratá, linha mais completa Grão selecionado por isso É o melhor cultivo, é a melhor produção, é o melhor café É, não invente não Café é Maratá Maratá, o melhor Tem tradicional, superior Descafainhado Por seu gosto Por seu dia a dia Tem que ter a hora do café Vim Maratá O melhor café que é Eu vou ligar agora pra Laura Vou dizer que ela marcou o país com uma pelada Um jogo de futebol, né? Vamos, vamos Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Ô Laura, que a gente ficou de ligar pra você Pra confirmar uma pelada que você ia participar Pra onde? Pra uma pelada A gente queria saber qual o melhor horário pra senhora Tá procurando casação comigo, é, filho? Não, dona Laura É porque a senhora vai participar dessa atividade pelada Se eu digo, é um jogo de futebol Que a senhora vai organizar aí na rua dos coqueiros Sim, sim Eu não tô escrita nenhuma Eu nem moro nessa rua, viu? Dona Laura, qual é o horário melhor pra senhora ir pra essa pelada, hein? Na hora que sua mãe for, eu vou, tá? Tá bom? Tá Eu não Ih 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 Alô Ei, minha senhora pelada, tu vai jogar na linha de fundo com Laura? Hein? Num cruzamento no primeiro pau, cê vai agarrar a bola? Vai, mas sua mãe, filho de rapada, filho de corre Tá isso? Viado Ah, pelada Ih 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 A gente morre e mulher bruta, meu! Isso é tudo uma mãe, é? É! Mãe é mãe! Ô, Palara, tá aí, tá? O quê? Laura, chagueira! Você ligou pra onde? Minha amiga, uma pelada que vai ter e Laura vai jogar! Vai, tem no ra**** sua mãe fila da p**** pelada! Manda ela deixar as pernas cabeludas, viu, parceira chagueira? Caba safado! Se tu joga, tu aguenta uma entrada por trás? Tô uma vergonha em sua cara, bandido! Tu quer jogar abrindo pra gente meter a bola? Eu tô raciando o seu telefone, viu safado? Tu tem jeitão de linha de fundo, viu? Eu já tô sabendo de onde é, que tá saindo a ligação! Tu recebe bola nas costas? Tô uma vergonha em sua cara, safado! Se é um ponteiro velho derrubado! Ai, capila! Fala! O pressão! Ha! Ei! Continua fulera! Já acaba aqui e eu vou correr pro YouTube! Vai lá no meu canal do YouTube! Moção ao vivo do YouTube! Por aqui é um K! É um B! É um O! Cabeça! Cabeça! Homem! 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 Alô! Barnard! É sobre um filme que você baixou! Um filme? É sobre um filme que o senhor baixou, seu Barnard! E a gente queria que o senhor efetuasse o pagamento! Que filme? É... Eu nem mexi em internet, meu amigo! Pô! Não sei nem ligar com computador! E nem me ligar! Procure outro aí, meu amigo! O senhor mandou alguém baixar? Foi pro senhor? Fui baixar filme porno! E... 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 Fui, meu CDU... Tá certo? Tá certo? Tá certo? Cê tá enrolando, né? É... Venha, venha, pode vir! Que eu tô esperando! Tá... Eu liguei pra você? Seu número é este. Eu tô ligando, que tá aqui cadastrado! Ih, meu filho, mas eu não baixo filme porno não, que eu não ligo nem computador e nem sei te ligar. Tá entendendo? Procure outro, tá, colega? Colega? Nigere homem! Alô! Ei, banaca aí, cadê o dinheiro do filme, hein? Que dinheiro? De que é pra gente? Você tá com o pré-zapado, é? Não, dinheiro. Você tá com o pré-zapado, tá? Ah, você baixou o filme aí, não quer pagar? E baixou o quê? Seu filha da p***! Para não ligar pra cá, seu safado! Oi! Oxê! Peraí que eu vou localizar, seu filha da p***! Você não tá falando com alguém pequeno, é seu bestalhado! Peraí, peraí que eu vou ligar pra cá ali! Olha lá embaixo, viu? Faz você, seu porra! Seu safado! O quê? Oxê, vai! O que? Seu filha da p***! Eu não ligo mais não, viu? Paguejo não! Seu safado! Tu não sabe quem eu sou não, viu? É o que você pode ser, porra! Sabe quem você é? Oxê! Vai se arrombar pra eu fazer, rapaz! Oxê! Deixa eu trabalhar, seu porra! Oxê! Me respeite, viu? Respeitar você? Como é que eu olhei esse pedacete tá me respeitando, seu pilantrinho? Tu tem calo nas mãos, seu viciado? Vai se arrombar, seu velho, é pra eu fazer, porra! Viu? É a ninha! A ninha! Ó, porra bruto! Hico é incrível! Eu tô ligado no programa do Mulção! Viva a ninha do Mulção! Ô, dá pau, gira, você que ela tá chamando muito palavrão dentro de casa! Essa boca muito suja, esculhambada! Come, come, come! Come... Alô? Alô, Dona Alzira, é? É! Dona Alzira, a gente aqui do Ministério das Boas Maneiras e a gente recebeu uma denúncia, assim, do pessoal adolescente, pais também de crianças, que vocês estavam soltando muito palavrão aí. Olha, eu não tô sabendo disso não. Pois é, reclamaram que vocês estão falando muito palavrão. Não sei disso não, lá em casa mesmo não. É! Se quem ligou é quem deve tá fazendo as coisas, porque lá em casa, graças a Deus, não tá saindo de lá não. Pois esses palavrão, inclusive, muito cabeludo, tão saindo lá da sua casa. Não, lá em casa não sai nada disso. Não é que é só morar eu, a menina e meu marido só. Pois era vocês três mesmo que tava xingando. Meu filho, nem xingar os xingos, tu quer saber? Pois disseram que você aqui tinha a boca mais suja. Uhum. Pô. Olha, eu fiquei até quieta, ó. Disse até, eu vi que você chamava muito uns palavrão que é aquele buraquinho que tem no final de espinhaço, sabe? Não, então que... Não, esse é demais, ó. Demais? Foi outro que você foi lá onde sentei, sei que lá onde saiu, que rasgou com os dois dedos. O quê? Homem, vai pra casa da porra! Aí, tá vendo? É! É! Foi quase pra lá! Eu queria aprivarme, né? Tá! Homem! 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 Ô, moleque! Oi Eita, tu aqui viu-se dizendo palavrão mesmo, né, que a gira diz Ah, mas vai te arrombar, homem Ah, tá vendo? Me arrespeita, homem A senhora tá soltando muito palavrão que eu sei, viu Diz que a senhora tá soltando muito palavrão Me arrespeita, que eu sou uma vela De vergonha Fala aqui com quem lhe dá a resposta Eu sou responsável, finalmente a pessoa responsável A tomar no c... Ah, mas a senhora é que é imoral mesmo Eu acho até a tua mãe filho de rac... Cê é velgonha, escroto Ô, porro da boca, porro do... Tá falando do plano da raça A hora do moção Eu vou ler aqui agora pra Laura Vou dizer que ela marcou o país com uma pelada Um jogo de futebol, né Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Ô, Laura, que a gente ficou de ligar pra você Pra confirmar uma pelada que você ia participar Pra onde? Pra uma pelada A gente queria saber qual o melhor horário pra senhora Tá procurando em casação comigo, é, filho? Ah, não, dona Laura É que a senhora vai participar dessa atividade pelada Que eu digo é um jogo de futebol Que a senhora vai organizar aí na rua dos coqueiros Sim, sim Eu não tô escrita nenhuma Eu nem moro nessa rua, viu? Dona Laura, qual é o horário melhor pra senhora e pra senhora pelada? Na hora que sua mãe for, eu vou, tá? Tá bom? Tá Eu não O povo é bruto Alô? Ei, minha senhora pelada Tu vai jogar na linha de fundo com Laura? Hein? Num cruzamento no primeiro pau Você vai agarrar a bola? Mas sua mãe, filho de rap**a, filho de couro Tá isso? Viado Uma pelada É O diabo mulher do diabo é essa? Imagina, olha, mulher bruta, meu Isso é tudo uma mãe, é? Ô, 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 tá com raiva Olha a mãe Ô, 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 ô Ô, Laura, tá aí, tá? O quê? Laura, chagueira Você ligou pra onde? Não, me dá uma pelada que vai ser, Laura vai jogar Vai tendo raiva Sua mãe, fila da p****a pelada Mandei ela deixar as pernas cabeludas, viu? Pra ser jogueira Acaba safado Se tu joga, tu aguenta uma entrada por trás? Toma vergonha em sua cara, bandido Tu quer jogar abrindo pra gente meter a bola? Eu tô rasteando seu telefone, viu, safado Tu tem jeitão de linha de fundo, viu? Eu já tô sabendo de onde é Que tá saindo a ligação Tu recebe bola nas costas? Toma vergonha em sua cara, safado Seu ponteiro vai derrubar Ei, capiula O pressão Ei, continua fulera Acaba aqui E eu vou correr pro YouTube Vai lá no meu canal do YouTube Moção ao vivo do YouTube Por aqui É um K É um B É um O Cabo Cidial É isso aí Vai lá no meu canal Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.